Vem comigo para mais uma da Ouro de 2018, Física Questão 17. Na figura abaixo está representada a trajetória de uma partícula de carga negativa que atravessa três regiões por onde existem campos magnéticos uniformes e perpendiculares à trajetória da partícula. Olha que bonitinho. Então tem uma região 1, tem uma região 2 e tem uma região 3. Tem uma região 3. A partícula vinha em linha reta e ao passar pela região 1 fez uma curva para baixo. Ao passar pela região 2 fez uma curva para cima. Ao passar pela região 3 fez uma curva para a direita. E esta partícula é uma partícula negativa. E as setinhas indicam que ela vem da esquerda para a direita ali no início. E assim ela segue. Nas regiões 1 e 3 as trajetórias são quartos de circunferência e na região 2 a trajetória é uma semicircunferência. A partir da trajetória representada pode-se afirmar corretamente que os campos magnéticos nas regiões 1, 2 e 3 em relação à página estão respectivamente. Regra da mão direita é aquela regra que a gente usa para calcular a força eletromagnética que depende do campo magnético, da carga, da velocidade e do ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Para saber para onde aponta o vetor força, regra da mão direita faz aquela arminha. E bota o dedo, aquele dedo, o dedo do meio, bem nessa posição. O dedo da carona representa a velocidade. O fura bolo, o B de B ou campo magnético, lembra? E o força. Agora é só se divertir. Pode mexer nesse ângulo aqui. Nesse ângulo jamais, porque a força eletromagnética é sempre perpendicular à velocidade e ao campo magnético. Sim? Então vamos lá. Lá vem a partículazinha. A força atuando nela foi para baixo. Só tem um detalhe. Esta força é para a partícula positiva. Se a partícula for negativa, a força vai ser no sentido oposto. Aí tu tem duas opções. Outra partícula negativa. Quando tu usa a regra da mão esquerda, os vetores velocidades continuarão os mesmos. Os vetores campos magnéticos os mesmos. Só que o vetor força são opostos. Então a gente pode usar a regra da mão esquerda, já que a partícula é negativa. Quem não é fera com a mão esquerda pode usar a mão direita e saber que a força vai ser no sentido oposto do dedo do meio. A força vai no sentido oposto. Vou tentar com a mão esquerda primeiro. A partícula tinha essa velocidade. Olha o dedão. A força nessa região 1 foi para baixo, para que ela pudesse fazer a curva para baixo. A força centrípeta atuou nesse sentido aqui. A força centrípeta. Então velocidade, força, campo magnético para dentro do quadro. Campo magnético atuando para dentro do quadro. Uma bolinha com um x. Lá vem a partícula, MRU, quando a força cessou. Para que a força atue nesse sentido, apontando para o centro da curva, força centrípeta. Agora então meu dedo do meio tem que estar apontando para lá. Para que o dedo do meio aponte para lá e a velocidade tenha o sentido certo, o campo magnético aponta para vocês aí de casa. Então uma bolinha com um pontinho. Lá vem a partícula, para que a força centrípeta aponte para o centro da trajetória. A velocidade é essa, o dedo do meio é a força. O campo magnético mais uma vez voltou a apontar para dentro do plano da página. Com a regra da mão direita, velocidade, a força é oposta ao dedo do meio. Funciona, força oposta. Velocidade, o dedo do meio vai ter que apontar no sentido oposto da força. O campo magnético aponta para vocês. Funciona também. O dedo do meio é oposto à força, a velocidade é para lá. O campo magnético voltou a apontar para dentro do quadro. Então nós temos, respectivamente, entrando, saindo e entrando. A de amor. Para não esquecer, é a flechinha com a pontinha apontando para vocês e a bundinha da flechinha, o penachinho da flechinha entrando dentro do quadro. Certo? Aquela diquinha, aquela minimotécnica para não esquecer esses símbolos. Questão 17. Vamos ver o gabaritinho. Letra A de amor. Quase!